O tempo passado, mais utilizado na língua italiana, quando eu quero dizer o que aconteceu. E se trata de um tempo composto. Por que composto? Porque são dois verbos. Tu me hai desenhado. Tu me hai creato. La gente me ha presa. Perciò, que sono? É um tempo composto por essere o avere, que são chamados verbos auxiliares e verbi auxiliari, più il participe del verbo principale. Uma das situações onde nós vamos usar o verbo avere. É quando o complemento do verbo, no caso desenhare, creare e prendere, responde as perguntas o que ou quem. Tu hai desenhado. Você desenhou o que ou quem?